E não há lugar melhor para falar sobre escovação infantil do que uma escola onde os pequenininhos aprendem a cuidar bem dos dentinhos. Eu vou invadir aqui uma sala de aula? Vamos ver se a professora fala comigo. Com licença, professora Lara. Hello, criançada! Tudo bem? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, as crianças, elas aprendem a escovar os dentinhos? Sim, aprendem. Como que é feito esse trabalho? É um trabalho bem lúdico, realizado todos os dias. E desde pequeno, eles aprendem a importância da saúde bucal e através da rotina mesmo, né? Todos os dias fazendo a escovação. Professora, e por que é importante as crianças aprenderem a escovar bem os dentinhos? Para crescerem com esse hábito e levarem para o resto da vida, um hábito saudável. Vocês ensinam musiquinhas também que incentivam as crianças a aprenderem brincando, né? Sim, com certeza. Eles gostam muito desse momento da escovação justamente também por isso. Porque é um momento lúdico onde a gente aproveita para ensinar o vocabulário em inglês também. E eles gostam? Acham divertido esse momento? Sim, bastante. Eles adoram. Por que é importante cuidar bem dos dentinhos? Para eles ficarem fortes e saudáveis. E o que acontece se não cuidar? As batem que elas vêm. E aí, o que pode dar? Bichinhos. Como é que faz para escovar direitinho o dentinho? Assim, 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 assim e assim. Bras, bras, brasci, brasci together. Bras, bras, brasci, brasci together.